Eu já estou cansado de ouvir, você dizer que não me quer Está zancada em quem vai partir Eu já estou cansado de olhar você pegar o que é seu E quando é noite ver você gritar Eu já estou cansado de pensar que a minha vida vai mudar E a mesma história vai se repetir Eu vou deixar de lado a ilusão, você não vai acreditar Eu vou cuidar desse meu coração Agora que parte sou eu, eu tenho que ir, não posso ficar Agora que parte sou eu, eu tenho que ir, não sei Eu hoje resolvi pensar em mim, não posso mais viver assim Eu decidi gostar de mim também Você fez um brinquedo desse amor que já não tem nenhum valor E é preciso a gente ser alguém Eu já estou cansado de pensar que a minha vida vai mudar E a mesma história vai se repetir Eu vou deixar de lado a ilusão, você não vai acreditar Eu vou cuidar desse meu coração Agora que parte sou eu, eu tenho que ir, não posso ficar Agora que parte sou eu, eu tenho que ir, adeus Agora que parte sou eu, eu tenho que ir, adeus Agora que parte sou eu, eu tenho que ir, adeus Agora que parte sou eu, eu tenho que ir, adeus Eu tenho que ir, adeus